A pandemia, coronavírus, já começa a prejudicar aqueles que estão tirando a carteira de habilitação. Detranos de vários estados do Brasil já suspenderam as provas e determinaram que as autoescolas suspendam as aulas. O grande problema disso é que, com o passar do tempo, os alunos tendem a esquecer, vai se esvaindo aquela informação que ele aprendeu, aquilo que ele treinou. O próprio cientista e psicólogo Eben Gauss, alemão, provou que em 24 horas a mente humana esquece 67% daquilo que ela aprendeu. E essa perda de retenção de conteúdo pode chegar a 79% com o prazo de até 30 dias. Aí o aluno vai tentar estudar sozinho e treinar, revisar o conteúdo, mas não tem com quem se apoiar, quem tirar as dúvidas. Às vezes ele pega uma informação que ele registrar errada, equivocada, pode custar a reprovação dele, que vai trazer frustrações, perda de tempo e de dinheiro. Outra coisa que eu sempre falo para quem nos acompanha aqui em nossos vídeos é em relação ao estilo de prova de cada Detran. Armadilhas são colocadas ali, se você não conhecer, se o aluno não tiver alguém para poder o monitorar naquilo ali, ele vai acabar caindo nessas armadilhas e mesmo tendo estudado, não vai conseguir a aprovação. Portanto, se você está aí se preparando para a prova, vai fazer a prova ou já fez e foi reprovado, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu vou abrir mais 100 vagas no nosso curso online preparatório para a prova teórica do Detran e vou fazer uma coisa muito especial para você se matricular lá agora, nesta semana, que vai de hoje, 17 de março, até dia 21 de março. O que eu vou fazer para você? Além de trabalhar aquilo que a gente já sempre trabalha, que é a repetição espaçada para quebrar essa curva do esquecimento aí, que o especialista, o cientista Eben Gauss mostrou para a gente, tem também as armadilhas, vou mostrar todas as armadilhas de prova para você não cair nelas, lógico, você sabe onde está a armadilha e você não vai cair. Vou mostrar técnicas e macetes, pelo menos 6 técnicas e um monte de macete que vão garantir para você a resposta de pelo menos 50% das provas, das questões da sua prova, ou seja, você vai precisar de acertar somente mais um pouquinho ali para chegar nos 70% necessário para ser aprovado. E vou te mostrar e te entregar os resumos e provas simuladas com as principais questões e conteúdos que vão ser cobrados na sua prova para evitar de você ficar estudando coisas que não precisa. Ficou bom assim para você? Mas para mim ainda não está bom não. Presta atenção nisso que eu vou fazer também. Quem está se matriculando no nosso curso aqui, que já são quase 700 matriculados, talvez nesse momento já tenha passado de 700 matriculados, está recebendo um bônus muito especial que eu não gosto de contar aqui, só naquela pessoa entra que ela vai ver qual é o bônus, já está logo na primeira aula ali, ela vai clicar e vai baixar esse bônus. Mas para você que se matricular nessa semana, do dia 17 de março a dia 21 de março, eu vou dar um bônus extra mais do que especial. O bônus é o seguinte, na nossa plataforma de curso a gente tem um outro curso que é preparatório para a prova de direção de carro. Você vai levar isso gratuitamente no 0800 se você se matricular agora, do dia 17 ao dia 21. O curso todo preparatório para a prova teórica, ele tem duração de aproximadamente 6 horas ou 6, você consegue fazer no final de semana. Mas ele fica lá disponível para você acessar quantas vezes quiser, a hora que quiser, durante um ano. Prestou atenção? Inclusive depois que você já tiver sido aprovado, caso você queira continuar assistindo ou passar para algum amigo, parente, problema nenhum. Um ano de acesso ilimitado. Escuta esse áudio de um dos aprovados. Ronaldo, meu camarada, eu passei com 25 pontos, meu camarada. Nossa, bicho, eu estava com o coração na mão, Ronaldo. Não dormi de noite, moço, eu tomo, eu tenho muita ansiedade, tomo remédio controlado para a ansiedade e tal. Tremendo, moço. Eles vêm e me entregam 25 pontos, cara. Nossa, cara, você é um craque. E de que você para 5 pessoas que reprovou aqui, 5, vai entrar em contato com você, viu? Vou enviar aquele link e vou passar o seu WhatsApp para eles. Eles vão entrar em contato com você para adquirir aqueles vídeos, aqueles processos, tudo, os macios, aqueles negócios, tudo, tá bom? Cara, você é top, cara. E para que não reste nenhuma dúvida, você não fica mais nenhum receio, Uma última coisa, eu vou te dar 7 dias de garantia de satisfação. Pode entrar, se matricular, vai assistir o curso todo por 7 dias. Se em 7 dias, por qualquer que seja o motivo, você resolver desistir, é só me mandar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro integralmente, tá bom assim? Sem perguntas, sem pegadinhas, sem formulários para preencher. É só me mandar um e-mail e falar assim, Ah, eu não quero porque eu estou com coronavírus, Deus me livre, né? Que eu vou devolver imediatamente o seu dinheiro, tá bom assim? Combinado? Então, fazer o seguinte, aqui em cima na tela, na descrição e nos comentários, eu vou deixar o link escrito Saiba Mais. Você vai clicar ali nesse link e ficar sabendo de outras informações, como valor e forma de pagamento, beleza? Clica aí e confere. Para verificar, não paga nada, é só conferir lá. Um abraço, espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.